Dia à luz, dia à luz, logo à noite Saímos, saímos sonhos do Istmo, saco escrutal, peninsulamos Isto é música, isto é muito bom, é o que sentes quando o mapa astral é o território Ou quando trincas um milkadório, no way de novo na Milky Way Seguro tipo que trouxe suspensórios, suspensões é o acessório Suspeito, a Milky Way de bater uns records, a gravar uns records Sobre o que vivi, recordos, ditador titã Clica no record o gang, clac, 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 recto, herda gun Tô sura ou travesura, loucura muito dura Tente arranger, é só pala pra meter Papel pingado com mel Ponto fuga na fita, ninguém se acredita Até mais uma faixa, com beats cheitos da caixa, encaixa a faixa e o som Tanto corte já tô com Sequelas do bar, a bafar do bem bom A fuma à xixa, ou era a xixa? Acho que isto já é filme visto Película queimada, ainda vejo com essa sarda Tipo Colby, tanta jarda que eu nunca vi Megadunk, cheira a skunk Medo mais um trixaco Um kickflip, flipado o cartão Linhas até o casaquistão Cada bomba largada, caça a pomba parada Boy, caga nisso, eu vou é dar o semisso Siga, cuidado com a cinza, a deriva Há quem finja, normal, mas sou beliva Trinca, isto onde sou lirical, discreto, silva Mas fica, num instante passo pra golden, critica Fico mais gigante, tipo onda da Nazaré Não guardes nas tantes, é Se vem malta de tão longe de surfar Se bem fazemos, o que falta é mudar O rap game, mete-lhe gain e suga Isto são frames do centro, zona minha, zona sua Mas há quem soa, e a cena fica crua Snoopy nos beats, boa e atua Grandes bombas, Mandel Grátis, acompanham com a experiência do fiel É muita tool, com isto juntamos Calculista, Fred Bull, sem Red Bull Totalista, new school, ponto fuga Agora bull, pra fazermos disto full Time, sempre que o beat rola Ligo o complicómetro, no rap a percorrer Quilómetro a quilómetro, só te peço alguns segundos Dedicação e por momentos passo Da ancião a ancião, absorvo tudo ao meu redor Para que dia a dia possa ser melhor Como licenciaturas tiradas no piquetilho Quando o dela é orador, até te salto ao tejadilho Permanece-te calado, não deses trilho Apercebo-te que és um mero andarilho Sempre que subo a palco, ouve-se a tua dama a gritar Faz-me um filho, espero que não sejas empecilho Boy, eu nem sou de intriga O Instagram não é alemão, mas cada vez mais É bom desliga, que eu saiba é ancião A feira da espiga, eu siga Siga, ponto fuga Pede aí um, pica-pão Não manjas nada disto, repetis-me Calma, ria Siga-me Não manjas nada disto, repetis-me Não manjas nada disto, repetis-me Não manjas nada disto, repetis-me 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 Para alguns que já sabem Mas João, como é que isto para?